Eu sou o Jailton Delogo, sou deficiente visual total, sou auditor de controle externo aqui do tribunal. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui alfabetizado. Posteriormente, eu fiz supletivo, trabalhei um bom tempo em emissora de rádio, mas eu sempre quis interagir, por isso resolvi fazer direito. Em 2007, vim para Porto Velho fazer o concurso aqui do Tribunal de Contas e tive a felicidade de ser aprovado aqui há 10 anos e eu tenho um ledor digitador. E eu dito para ele e ele coloca nos relatórios. A partir do momento em que você acredita que é possível e que você define com você mesmo que você é capaz, pode ter certeza que você consegue galgar patamares superiores.